Foi o primeiro encontro do presidente Michel Temer com governadores para discutir o Plano Nacional de Segurança Pública. Ao todo vieram ao Palácio do Planalto os governadores de Rondônia, Tocantins, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Mato Grosso, além das vice-governadoras do Acre e do Mato Grosso do Sul. Todos assinaram a adesão ao plano que já tem data para entrar em operação em três estados, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe. Hoje nós damos um passo importantíssimo já para a aplicação concreta do Plano Nacional de Segurança, que em fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, já se inicia em três estados, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe, e na sequência, nesses nove estados, combatendo principalmente o narcotráfico, combatendo principalmente o crime transnacional. As nossas operações nessas capitais, inicialmente, têm duas finalidades. A apreensão de armas, retirar o armamento das ruas e prender quem precisar estar preso. Homicida, latrocídio e agressor de mulher. Os nove governadores e vice-governadoras que se reuniram com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto também assinaram um termo de compromisso sobre o uso das Forças Armadas nos presídios estaduais. Mas isso só vai ocorrer quando houver um pedido formal nesse sentido. Na reunião com os governadores, o presidente Michel Temer disse que a crise no sistema penitenciário é um problema nacional. Segundo ele, as Forças Armadas vão ajudar, mas a divertiu que é uma ilusão achar que apenas as inspeções nas penitenciárias estaduais vão resolver o problema. Para Michel Temer, a questão também passa pelas fronteiras. Não será apenas a inspeção periódica nos presídios que irá solucionar o problema. Há outras tantas questões que deverão ser examinadas. Por exemplo, nós temos um grande problema que é o problema das fronteiras. Por onde entram armas, entra droga, entra mais variado contrabando, que é um alimento para o crime transfronteiriço, transnacional. E por isto mesmo, nós estamos agora transformando aquelas operações de fronteira, que eu até articulei num dado período, que eram episódicas, nós estamos transformando-as em permanentes.